Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a uma nova avaliação. Eu recebi um pedido e hoje vamos testar o Sophos Endpoint Security. Esta é a versão 9.5. Já fiz a instalação prévia do software, foram mantidas as configurações padrão e nada foi alterado. É uma suíte de segurança que conta com o antivírus e com o firewall. Este antivírus oferece proteção em tempo real, detector de comportamento e também proteção da web, filtro de web. Ele também conta com o firewall que está habilitado. Vou agora atualizar a base de dados do Sophos com as últimas assinaturas. A base de dados está atualizada. Vamos agora verificar o consumo de recursos do computador. Estes sete serviços ativos aqui pertencem ao Sophos. em torno de 125 MB de memória RAM. Um consumo muito alto, mesmo para uma suíte de segurança. Tenho aqui uma lista de links nocivos recentes e vamos dar início ao teste. Este é o detector de comportamento do Sophos solicitando autorização para o uso do Internet Explorer. E veja. E veja. Veja. Este foi detectado e, em seguida, movido para a quarentena. E tem este alerta, vamos mantê-lo bloqueado. Este é um dispositivo de segurança de um banco brasileiro, falso dispositivo, não detectado pelo SOFUS. Vocês podem aqui ver a presença dele na memória RAM. Vou eliminar o processo para que possamos dar continuidade ao teste. Este foi detectado pelo filtro de WEP. Este também foi detectado pelo filtro de WEP. Este é o firewall do SOFUS. Vou liberar o acesso, como sempre faço. Este foi bloqueado pelo filtro de WEP. Este também foi bloqueado. Este também foi bloqueado. Este também foi bloqueado. Este também foi bloqueado. Este foi detectado e movido para a quarentena. Um dos links estava fora do ar. Este é um falso dispositivo. Este é um dispositivo de segurança de um outro banco brasileiro, também não detectado pelo Sofos. Aqui vocês podem perceber a presença dele. Este processo é malicioso. Este também. Vou eliminar este processo para que possamos dar continuidade ao teste. Aqui. 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 do computador agora, com o Sophos, e retorno ao final com os resultados. Ao final do escaneamento do Sophos, nada foi encontrado. Vou agora reinicializar o computador, vou em seguida passar o CCleaner e volto em seguida com o Comodo Cleaning Essentials. Ao final do escaneamento do Comodo Cleaning Essentials, nada foi encontrado. Vou agora fazer um escaneamento do Hitman Pro. E retorno ao final deste processo com os resultados. Ao final do escaneamento do Hitman Pro, nada foi encontrado. Acabei de fazer a atualização da base de dados do Malwarebytes, e vou agora fazer um escaneamento do computador. Retorno em seguida com os resultados. Ao final do escaneamento do Malwarebytes, nada foi encontrado. Vou agora fazer um escaneamento do computador com o SuperAnti Spyware, e retorno em seguida com os resultados. Ao final do escaneamento do SuperAnti Spyware, nada foi encontrado. Pronto. Vou agora finalmente fazer um escaneamento do Norton com o Norton Power Eraser, e retorno ao final do processo com os resultados. Mais uma vez, o Sophos não reconhece um software legítimo. Bem, já retorno com os resultados. Ao final do escaneamento do Norton Power Eraser, nada foi encontrado. Bem, o meu veredicto em relação ao Sophos Endpoint Security and Control. Bom, apesar de ele não ter detectado alguma das ameaças a que foi exposto, esta máquina, aparentemente, está livre delas. Eu digo aparentemente porque algumas dessas ameaças são tão recentes, até mesmo para outros mecanismos de detecção que utilizei neste teste. Na minha opinião, o Sophos precisa diminuir o consumo de memória RAM e criar uma whitelist que permita o reconhecimento automático de softwares legítimos. Mas, no geral, posso dizer que ele teve um desempenho excelente neste teste. Bem, era isto por hoje. Deixe os seus comentários, sugestões, opiniões e visitem meu blog, seumicroseguro.com, meu canal no Twitter e no YouTube é victorh2007. Muito obrigado pela assistência deste vídeo e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!